E aí pessoal, beleza? Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também, pai. Até porque, desculpa, mas de avacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação, quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão, porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim, qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança, hoje um vem de vingança, vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás? Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você? Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake, eu te mato tipo underfake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra acabar com esse underfake, manda trazer a cadeira. E aí, e aí, e aí, sabe que eu tenho no coração? Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê pergou pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida, e agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se a corda pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial, tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou, isso é que geral já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado, tu se foda que não pode ar, sou eu. Obrigado que eu te mando embora, falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta. Aqui cê sabe esse dole? Esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o Prado te acaba. Fez uma emanaque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, eu faço você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é a perna, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque como ele me sentou do assim, fedor. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha. Você é que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se eu escuta que é uma campeona com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, que é o que serve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete, vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, no caso de estúdio, sempre hoje alguém rindo. É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, revelação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. Almas, almas! A minha mãe ainda não tem duas gomas, só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que a casa é a rua. É bem diferente de isso, por isso que eu digo na função. A sua fé que vou só em suas gomas, e que a decisão que me no papelão. Me no papelão, sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você é um prazer com ela, aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua, eu sempre refliquei ela. Eu sou super animado, e esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente, quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, te esculpa, hoje você não tem pai, bora com filho. Tô de pau, você nem casa, apose, seu pai morrer, te leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, tanto é tap do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho. Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu travo, você sabe que eu faço aqui, mas que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, Deus do seu pai, porque sei que esse nome é então o maior campeão. Que a hora, hein, família. Deixa eu usar o MC pra fazer aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Eu não vi porque eu moro lá no RJ, sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota. Mas fica tranquilo, meu mano, sem preconceito. Cheguei hoje pra te bater, você vai apanhar do mesmo jeito. Mano, você tá de viagem, não mete essa desculpa. Pra te espancar, eu pago sua passagem. Aê! Tá tranquilo, sabe que eu nunca dou bacilo. Ah, para de graça, meu mano, pô, quero ver pagar, porque tu só sabe falar. Fica pensando que é sábio, paga minha passagem, como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem, meu mano, essa é a parada. Esquece faca, minha rima que é afiada. Porque você tá de viagem, paga sua passagem pra espancar a MC de passagem. Espaquei a rima do Cante da RJ, aí acabaram com a gracinha do idiota. Olha pra cara desse mané, foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim, eu levo meu verso aqui do começo ao fim. Você tá ligado, ver se incendeia. Isso é postura, você acha que eu vou furar seu pneu na aldeia? Não, 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 não. Mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo, meu irmão, isso é batalha, eu só tô te atacando, não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu, não foi você, mas você tá aplaudindo, o problema é seu. Mas é porque esse é meu tempo, você é influencer, Tony, você é exemplo. Isso é batalha. Você me chamar de louca, pra mim não é hipocrisia. Eu sou preta e pavelada, eu sou louca todo dia. Aê, você me chamar de louca quando eu pulo o estação. Aê, tem mais uma vida que você não entendeu. Sabe que hoje você é pra do CPDU. Você entendeu, CPDU, não importa, eu nem vimei isso. Foi só pra começar. Aê, você também começa aqui. Tá intimidando e você vai apanhar porque tá subestimando. Tá vendo essa presença, tá vendo essa zima. Ninguém breca essa mina. Ninguém, não, 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 não. Não, 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 não. E você tá emocionado. Tá ligado, não, 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 não. Não, 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 não. Vai perder seu arrombado. Aê, 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 aê. E hoje, que eu tô sendo raidado. O erro da favela é querer matar o favelado. Não, 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 não. Não, 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 não. Se tá entendendo, eu me papo de gozar. Aê, eu nunca subestimei ninguém. Se eu, eu, fachaco, não tenho pra trocar também. Estranho, não vou pra ganhar, pois o Kante não é dói mamu. Por isso que eu demonstro minha essência. O Windows XP é até o jogo. Não vai ganhar, então tenha paciência. Tenho paciência, meu mano, eu já tinha retiros. Mas na batalha, meu mano, você é um vírus. Cê sinta o ponto de visão. Que papo torto. Você é um fuso e eu que eu deixo em ponto morto. Aê, 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 aê. Pode ser, ei, ei, ei. Cê deixa em ponto morto, mas gure na amarela. Aí eu economizo gasosa, pois eu desço uma banguela. Te deixando bandela. Pra você entender, ô camarada. Tua ameaça nunca foi detectada. Eu entendo em sua vida. Rima de caderno. Cê tá ligado? Você teve amor paterno. Você não é elegante, nem teve amor paterno. Cê vai descer bandela, mas é para o inferno. Inferno de Kante? Cê é arrogante, por isso aqui cê vira. É, rima de caderno te livra. Mas a morte contra o guri é nem Deus que te livra. Vem, eu vou avante. Você se situa do inferno de Kante. Cê tá ligado? Foi previsto. Desce pro inferno de Kante, eu te ensino a fazer um disco. É, rima de caderno. Não sei, porque você é cuzão. É um disco, mas eu sou discotequeiro. Me chame Titi Gayle hoje, você gira na minha mão. Vem, cê não. Na que você peca, cê tá ligado? Meu mano, o seu verso é prega. Na discotequeiro, a rima você peca. Porque o Kante no teu caixão dança discoteca. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. RimaSoloHD aqui. Tamo junto, é nóis.